Agora é pra vencer. Agora é Manuela. Manu! Tu já pensou que está na hora de Porto Alegre seguir um caminho novo? Porto Alegre da gente, na tinta do centro, do bom e da bom já. Neste final de semana, milhares de pessoas disseram que sim. Manuela e Rosseto, pra essa cidade voltar a ser feliz. Pra uma cidade antirracista. Que tenha de fato a cara do povo porto-alegrense. Dava para confirmar o que dizem todas as pesquisas. Manuela vence todos os adversários no segundo turno. Estamos liderando todas as pesquisas. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Ela está bem preparada. Um espírito materno, uma coisa mais que vem da gente, né? Mulher é assim. Agora é a vez do diálogo, da alegria, do respeito. Faz muito tempo que Porto Alegre não tem um prefeito de projeção nacional. Agora é Manuela pra vencer. Divulga nossa campanha nas tuas redes. E te lembra, pra mudar, tem que votar. Agora é 65. Em 2008, Manuela foi candidata a prefeita e ficou em terceiro lugar. Em 2012, ficou em segundo. E agora? Agora é ela. Prefeita é Manuela. Porto Alegre pra todos. Mano 65. Agora é ela. Manu!